E aí e você tem um minuto eu quero profetizar sobre a tua vida no dia de hoje segunda Coríntios 417 diz assim porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não sei quanto tempo você tá enfrentando essa tribulação essa luta essa enfermidade que não abandona o seu corpo aí você olha e diz até quando vou ficar nessa situação até quando vou ficar passando por esta prova ei hoje Deus tá dizendo que é uma leve e momentânea tribulação e eu quero dizer para você que o tamanho da tribulação que você tem vivido não se compara ao tamanho da glória que há de ser revelada sobre você então prossiga crendo que a tribulação vai passar as lutas vão passar as dores vão passar os gemidos vão passar o que não passa são as promessas de de Deus e essas vão se cumprir na tua vida aguarde o tempo do Senhor na sua vida recebem nome de Jesus